Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, vou fazer um unboxing rápido desse Honda Civic que saiu esse ano, acho que foi no lote N, não, foi no lote L, saiu no lote L 2022 que está muito, muito legal. Eu particularmente sou muito fã de Honda, eu sempre pego todos os modelos que saiam, pelo menos eu tento pegar todos os modelos que saem, que chegam na minha cidade. Então vamos lá, ele é 204 de 250, ele é da subsérie Hot Wheels J Importes, que é o símbolo, Honda Civic Custom, atrás também a designação, tudo direitinho, selinho do Inmetro e licença pela Honda. Então vamos abrir, vamos colocar essa miniatura para respirar e vê-la mais detalhadamente. Pessoal, eu não gostei dessas rodas serem diferentes uma da outra, isso particularmente me incomoda. Eu gosto geralmente que elas sejam similares, ou seja, tem que ser idêntica. Ela diferente assim, eu acho muito, muito esquisito. Deixa nos comentários o que vocês acham, que elas ficam, a miniatura fica melhor com as rodas iguais ou ela fica melhor com as rodas diferentes. Então, vamos lá. O grafismo aqui na lateral bem bacana, essa cor azul ficou bem legal. Lembrando, no lote Q, essa miniatura sai novamente, mas ela vai sair vermelha e branca. No lote Q 2022, o último lote 2022. A frente e a parte de cima. Esses detalhes aqui, estão em alto relevo, ficaram muito bacanas. Eu achei muito legal. Aqui, olha só que interessante. Aqui, eu vou até olhar outras miniaturas desse modelo, se é assim. Aqui, uma janela está aberta, outra fechada. Aqui, as duas estão fechadas. Olha que interessante. Esse custom, desse Honda, me parece que é o SI Hatchback de 93. É muito, muito, muito idêntico. Porque aqui na cartela, eles colocaram Civic Custom. Mas se vocês buscarem aí na internet, vocês vão ver que esse aqui é o Civic SI Hatchback de 93. É idêntico e muito bonito. Olha só. E o interior lá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Bacana demais essa miniatura. Aí, olha, Civic Custom. Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Fui!